Dormitório de casal, dormitório de solteiro, escritório, cozinha, área de serviço, lavabo, banheiro, tudo é possível com Delano, vai rei das cozinhas. Traga a planta da sua casa porque os projetistas são criativos. Você tá observando que esse chão é muito bem montado, muito bonito, tem um espaço pra criançada se divertir enquanto papai e mamãe fecham aquele bom negócio. E eles são com uma promoção pra arrebentar e começar bem o ano. 10% de desconto em 10 vezes, é isso mesmo. 10% em 10 vezes. Aí, olha, já calculado o desconto pra vocês, a cozinha Chiara, a 10 parcelas de R$ 239. Brasile M637, telefone 3966-5682. Tem na Avenida Tucuruvi 591, telefone 69528273. No Internacional Shopping de Guarulhos é 64250928. E na Paulo Fachini, 1063, telefone 2091669. Tem eletrodomésticos Bosch e Delano, ou seja, tudo, inclusive granitos pra vocês, aqui na Delano by Rei das Cozinhas. Vem conferir.